E aí, pessoal, eu assisti o Alien, o oitavo passageiro, sim, aquele bem antigo, né, e gostei bastante, não sei como que eu nunca tinha assistido, porque são tantos que eu acho que eu acabei me perdendo, né, porque, meu Deus do céu, mas esse é de 79, é o original, vamos dizer assim, aí com a Sigourney Reeves, o Tom Scarrett e o John Hurt, esses são os mais famosos ali, ele tá disponível no Star Plus, e é aquela história que todo mundo já sabe, tanto que o título em português acaba dando um spoiler maior, né, tipo, no começo ali aparece uma nave para sete passageiros e o nome do filme é o oitavo passageiro, então, é aquela coisa que, né, vai ter um Alien ali e eles vão ter que lidar com esse Alien, vai dar certo ou não, assista o filme para saber.